Qual o nome daquele cara que você fez um treino? Márcio E quase morreu? Márcio Donato? Hum? Que cara que fez um treino? Você tava fazendo um treino, uma técnica, não lembro Eu fiz, não Um cara que fez um treino? Não lembro agora É, pergunta complicada então, né? Bem complicada a sua pergunta Teve um treino que você fez e você passou mal Você faz uma pergunta e você não sabe o que eu entendo da sua pergunta É porque eu só tô lembrando Aquele cara lá que você... Eu fiz um treino Então Tem um desenho chamado One Punch Man, já assistiram? Já Que? One Punch Man, o cara dá uma porrada só É um careca que só dá um soco Não era nem disso que você tava falando É novo Então do que? Então fala disso aí Sobre bingo que você tá falando? Você é bingueiro? Você é velho? Eu queria abrir um bingo porque é ilegal, né? Não dá dinheiro, né? Mas o bingo do caça-níqueis, né? Exige esse tráfego de bingo, hein? Não do cartelinha Não, do caça-níqueis A minha cidade vira e mexe e pega uns botecos Tem uns caça-níque escondidos lá Enfiado no fundo, né? Exato Os prefeitos ajudam a deixar quieto, né? É, só dá um dinheiro pro prefeito Uhum A sua pergunta eu não entendi ainda, então Então fala dois triângulos pro X-Man Que... No desenho ele faz um treinamento Ele fez uma pergunta, você puxou pro X-Man Vamos lá Ele fala de treinamento Acaba a boca e fala Eu fiz um treinamento Eu fiz cem dias um treinamento desse desenho No desenho ele faz todo dia Sem flexão, sem agachamento E corre dez quilômetros Caralho, que... Eu fiz isso por cem dias Eu descansava, fazia cinco dias seguidos Descansava dois e fazia Eu quase morri Foi sério mesmo? Até hoje eu tenho dor no calcanhar Foi um negócio... Nunca imaginei o que você vai fazer na minha vida Eu corri mil quilômetros É isso, né? Cem dias Dez quilômetros por dia Corri mil quilômetros Caralho, mano Mas você emagreceu pra caralho? Fiquei só o... Só o chacide, ó Só o osso É tua chance, cara Vai! Corre dez metros hoje Eu não aguento um dia Dá dez metros hoje, quinze de manhã Meu Deus, mano Isso aí, né? Doideira Foi surreal Foi um negócio que eu... Acho que foi o mais difícil que eu já fiz na vida Mas eu me senti feliz de ter conseguido Tipo, no final eu não queria mais continuar Porque eu comecei Achando que não ia ser tão surreal Tá E quando eu tinha feito vinte dias Eu falei Que que eu tô fazendo? Eu vou morrer, cara Dez quilômetros por dia Foi no dia vinte que você... Aí no dia vinte eu falei Não vai dar E todo mundo mandou uma mensagem Pô, você tá me incentivando que eu era obeso Eu era gordo Eu sou casado E tô treinando com a minha esposa As crianças tão fazendo a mesma coisa Fique, putz Que responsa Aí eu fiquei com aquela responsa de Cara, super atleta Que tá incentivando um monte de toda semana Pô, valeu, legal E eu postava os vídeos Eu treinando Cara, como que eu paro com isso? Aí eu falei Quando chegar a cinquenta eu dou uma hora desistida E todo mundo que era obeso Você só vai melhor Eu tava com depressão E tô correndo E cara, tô fudido Aí quando eu tava no oitenta no meu corpo Eu já não... Não conseguia mais de dor, mano Tipo assim... E ela que você gosta de se exercitar, hein? Era muito punk Pra mim foi muito punk Eu nunca fui de correr Por que que botou na sua cabeça você fazer essa porra? Era a época da pandemia Eu falei Pô, ia ser da hora fazer isso Eu vi que um americano tinha feito um negócio desse do desenho também Falei, ia ser da hora fazer isso Só que ele foi muito ingênuo Tipo, cara, vai ser da hora correr dez quilômetros todo dia Maluco Porque eu corria no automático Eu meti um fone Tec, 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 turguem Dava uma hora eu tava em casa Eu nem percebia mais E você tinha que postar todo dia? Eu postava todo dia Cara, ia dar SkyM uma hora Fazia uma hora Chegou uma época que eu fazia muito menos Tava arregaçando Só que comecei a ficar tão exausto Que já comecei a correr mais devagar E o resto do dia? Você tinha pique pra fazer alguma coisa? Eu fazia geralmente no final do dia Eu ficava... Podre Ah, mano Parecia que eu tinha apanhado todo dia Ia dormir só Acabou Eu até conseguia ficar mais de boa Mas assim, cara, eu ficava muito cansado Mas você não ficou sequinho, definido, sei lá? Fiquei, né? Fiquei só o osso, né? Só o ovo, mano Secos Turricado Aí nos últimos dias eu já peguei a cabeça pra ficar igual a ele E quando eu terminei eu falei Cara, nunca mais na minha vida eu vou fazer um negócio desse Caralho, mas 10KM todo dia, mano Fora... Todo dia eu chegava e colocava os pés no gelo Todo dia Tinha um balde pronto lá Já tinha os gelos tudo no gelo Chegava... Gelo e pé no gelo Que o pé ficava... Caralho, mano O gelo dava uma... Eu peguei umas dicas e os pessoal correu Uma amiga minha fazia triátil, essas paradas Bota o pé no gelo que vai dar... Foi o que me salvou a gente fez o pé no gelo Que dava mal, deixava a musculatura melhorada Mas... Puta que... Não, mas então mais um monte de gente que se inspirou pra caralho Um monte Foi por isso que eu continuei A única coisa boa que você fez na internet Exato, a única coisa boa Eu me senti mó bem, pô caralho Ficou mó feliz, ajudou pra caralho Então tá bom, foi positivo Você não ficou com lesão? Eu tenho só um pouco de dor no calcário Eu senti hoje, dirigindo pra cá Falei ó... Tá doendo sozinho Do nada as vezes... Mas porra, achei que foi pouco perto do que eu fiz Eu achei que ia me machucar legal Quase desisti, comecei doendo muito o pé Conversei com um cara que entendia Falei ó... Você tá com... Tendinite no calcário de Aquiles Nossa... Falei, dá pra continuar Se aguentar, dá Tem que tomar e continuar Mas continuei... Vejo...